Iniciamos hoje o estudo do livro do Apocalipse, um livro que nos remete não ao medo, mas à esperança cristã. E é assim, cheios dessa esperança no coração, que estamos começando mais um programa A Bíblia no meu dia a dia. Vamos juntos clamar, Maranatá, vem Senhor Jesus! Que alegria, juntos podermos iniciar esse estudo do livro do Apocalipse. Um livro com tantos simbolismos, com tantos sinais, mas é um livro maravilhoso, porque ao final dessa leitura do Apocalipse, eu tenho certeza que ao final desse estudo, eu e você vamos estar plenamente cheios dessa esperança cristã, transbordando essa esperança que a Palavra de Deus semeia no nosso coração. Vamos juntos começar o estudo rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E vamos nos dirigir ao Espírito Santo de Deus, Ele que infunde em nós essa esperança. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, já no início desse estudo do livro do Apocalipse, trabalhe em nós, em cada um de nós, trabalhe em nossa mente, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossas emoções, coloca tudo em ordem, vai tirando todo o barulho interior, tudo que está desordenado dentro de nós. e acima de tudo, Espírito Santo, infunde em nós, no mais profundo do nosso ser, essa esperança cristã. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Muito obrigado, porque o Senhor sempre caminha conosco. Amém! Amém! E assim, agora, repletos do Espírito Santo, vamos fazer o estudo. E antes de começar a leitura, é importante, sempre que a gente começa o estudo de um novo livro da Bíblia, é importante entender o contexto. Então, já vou agora perguntar ao nosso biblista, Denis Duarte, professor Denis Duarte, explica para nós, Denis, por favor, em que contexto foi escrito esse livro do Apocalipse, um livro que para tantos de nós é tão misterioso, então em que contexto ele foi escrito e a quais igrejas se destina esse livro. Esclarece para nós aí, por favor. Muito bem, Alexandre, vamos começar um novo livro, o livro do Apocalipse. Que bacana! E esse é um livro que desperta curiosidade em muitas pessoas, não é verdade? Alguns, infelizmente, têm até medo de ler o livro do Apocalipse. Claro que a gente tem certa estranheza quando vai ler o livro do Apocalipse, porque a gente não está acostumado, muitas vezes, com esse tipo de leitura. A gente encontra nele muitas visões, imagens, símbolos. Não é muito comum para nós, não é verdade? Mas, naquela época, era uma literatura comum. Isso é um primeiro ponto que a gente precisa entender. O segundo ponto é o seguinte, logo na abertura do livro, nós lemos que ali nós vamos encontrar revelações. Revelações sobre o passado, o presente, o futuro, os céus, a terra. E, infelizmente, muitas pessoas associam essas revelações com o fim do mundo. E esse fim do mundo é cheio de tragédias, cheio de mortes. E, por isso, têm medo de ler o livro do Apocalipse. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia quase toda, porque leram todos os livros, exceto o Apocalipse, porque têm esse medo. Mas, se Deus quiser, fazendo esse estudo, nós vamos acabar com esse medo. Porque, pelo contrário, o livro do Apocalipse é belíssimo. É um livro para nos encher de esperança. Por quê? Vamos entender, então, o contexto. Estamos falando do final do primeiro século. E os cristãos, nesse período, sofriam uma pesada perseguição do Império Romano. Os imperadores romanos matavam os cristãos por professarem a fé em Jesus Cristo. Era um período terrível para o cristianismo. E o livro do Apocalipse vem, justamente, alimentar a esperança desses cristãos. Que, em meio às tribulações que eles estavam vivendo, a toda essa perseguição, a todas as mortes, que eles mantivessem viva a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Por isso, o livro do Apocalipse é considerado, justamente, o livro da esperança. Então, que fazendo esse nosso estudo, mesmo em meio a todas as dificuldades e tribulações em que vivemos, nós, fazendo esse estudo, possamos assumir para nós toda essa esperança que enche nosso coração, que vem através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom. Obrigado, Denis. Obrigado pela sua resposta. Como é bom, meus irmãos, a gente poder crescer no conhecimento. Eu e você, que estamos aprendendo sobre o livro do Apocalipse, já é maravilhoso, já temos essa resposta, podemos dizer assim, introdutória. Agora, já devidamente introduzidos nesse contexto, podemos agora caminhar com mais segurança nesse estudo bíblico. Vamos começar? Versículo 1º. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe confiou para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus a comunicou através do seu anjo ao seu servo João. Este dá testemunho de que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras da profecia e põe em prática o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Veja só, meu irmão e minha irmã, já no primeiro capítulo aqui do Apocalipse, logo de cara, no início, temos uma promessa aqui no versículo 3. Então, anota aqui com a cor verde essa promessa. E olha que promessa belíssima. Feliz, bem-aventurado, né? Aquele que lê e que escuta as palavras da profecia, que se encontra aqui neste livro. E põe em prática o que nela está escrito. Então, ouvindo, acolhendo, colocando em prática, escutando, né? Vai ser feliz. Olha que promessa maravilhosa. Pois o tempo está próximo. Vamos prosseguir. Versículo 4. João. Aquele que nos ama. Aqui no versículo 7 nós temos uma ordem também. Nota aqui com a cor vermelha, uma ordem. Olha aqui. Vede. Que ordem é essa? Vede. Lembrou aqui, lá no Evangelho de João, né? Quando Jesus dizia aos discípulos, né? Quando perguntaram a ele, onde mora, Senhor? Ele diz, vim de vede. Agora essa ordem se repete aqui no Apocalipse. Vede, né? Vede. Ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Que maravilha, né? Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Aqui no versículo 8 temos um princípio eterno. Eu sou o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Isso não muda. Toda a história. Toda a história está dentro de Deus. Deus envolve toda a história. Do início ao fim. A história da humanidade. Do início ao fim. A história de nossas vidas. Eu sou o alfa e o ômega. É a primeira letra do alfabeto e a última. Eu sou o alfa e o ômega. Deus Todo-Poderoso. Isso não muda. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos prosseguir. Eu, João. Versículo 9. Vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na constância em Jesus encontrava-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor entrei em êxtase. No espírito eu ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta a qual dizia. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas a Éfeso e Ismirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver a voz que me falava e ao voltar-me vi sete candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual à neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam de bronze incandescente no crisol e sua voz era como o fragor de águas torrenciais. Na mão direita tinha sete estrelas e de sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes e seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Aqui já temos no versículo 17 uma ordem. Não tenhas medo. Olha aqui essa ordem. Uma ordem que nós encontramos tantas vezes nas Sagradas Escrituras. Nota aqui com a cor vermelha. Versículo 17. Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Eu tenho a chave da morte e da morada dos mortos. Aqui no versículo 18 temos um princípio eterno. Isso não muda. Ele é aquele que vive, ele está ressuscitado, está vivo para todos sempre. E ele vai dizer, eu tenho a chave da morte e da morada dos mortos. Anotando com a cor azul. Estava errando aqui a cor da tinta aqui, olha. Cor azul, versículo 18. Ele vive para todos sempre. Isso não muda. Nosso Deus soberano, ele vive, é o vivente. Versículo 19. Escreve, pois, o que viste. Aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Aqui no versículo 19 temos uma ordem. Escreve, pois, o que viste. Essa ordem é muito importante para nós, nós que fazemos diariamente o estudo da palavra. Escrever, anotar. Essa é a importância do estudo da palavra. Estudo da palavra a gente não apenas reflete, mas a gente anota, escreve. Escrever o que vimos, escrever essa experiência que temos com a palavra, é importante colocar por escrito. E essa ordem está aqui no versículo 19. Escreve, pois, o que viste. Aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Este é o significado secreto das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Pois bem, convido você mais uma vez a ler todo esse capítulo primeiro do livro do Apocalipse. Eu vou ficar aqui fazendo as minhas anotações. Me chama muito a atenção esse versículo 19 de escrever o que eu vejo. Passar para o papel a minha experiência. É isso que eu vou fazer agora. Qual é a sua experiência? Passa para o papel. Anota no caderno. O que Deus está falando no seu coração? Então, se anota a mensagem, como colocar em prática. É só uma provocação. Deixa o Espírito Santo provocar você. Faça o estudo. Vou fazer o meu aqui, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia no meu dia a dia. Um forte abraço. Canção Nova Play.com Assine já! Assine já! Assine já!